Muitas pessoas, né, vêm visitar os seus entes queridos aqui e vão acender a vela. E muitos deles estão utilizando o álcool 70%, né, que é o álcool gel. Então pode provocar uma combustão ali ao acender a vela. Então tomar muito cuidado, a gente chama atenção, né, redobra essa atenção em relação a essa questão do acendimento da vela, utilizando o álcool gel, que normalmente vai estar nas suas mãos, né, empreguinados.